Fala galera, se inscreva no canal, esse é o canal Nerd React, eu sou o Lino Então você que não vai receber vídeo, já deixa aquele like pro lado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho Bora lá, Dracon Oficial lançou galera, primeiro se inscreva no canal aí 19k, bora pegar 20k Ó galera, só que os vídeos eu tô gostando de atrasar, mas por que? Tá dando react pra crama no canal Willian Nimes, galera, agora estou com dois canais Willian Nimes já tá com 920 e poucos inscritos, quase, aí chegando nos mil inscritos Bora lá, porque é Bleach, Mob Psych, Chessomen, Spy Family, Boku no Hero e Borutinho E também vou tentar trazer Blue Lock, eu sei, 7 animes, vai ter vídeo praticamente todo dia lá Então bora conferir E vou lançar a react não do Drake's Music, do Dracon Oficial 1 milhão de inscritos Quase dois, mano, não conheci esse canal, mas por que o YouTube me recomendou Mashup Geek, 7MZ, Enigma, Emegahrap, Rodrigozinho, Taos, Felicia Rock Na verdade não são poucos que vão cantar, eu acho que são as músicas referentes a eles que eles vão ponhar nesse mashup Só que quem vai tá cantando? Além do Dracon, obviamente, Henrique Mendonça e Amanda Areia, mano Olha esse trio, mano, junto, olha esse trio junto Eu acho que eles se encontraram justamente por causa da BGS, que eu queria muito ter ido Nossa, eu queria ter topado esse povo Eu sei que o Henrique e a Amanda estavam lá, ainda que eu vi o vlog deles As participações deles nos vlogs lá, do Henrique Mendonça participando no Sim Socil O vlog deles com a Amanda Areia também, uma música foda Então bora lá, mashup galera, é mais ou menos como pode dizer Eu não entendo muito disso de música, mas eu acho que é tipo uma música Que é composta por trechos de outras músicas que meio que se unem Só que não é um negócio que fica picotado É um negócio que você pega pedaços e junta, só que faz uma transição no meio Que meio que fica da hora, não parece que é um negócio remendado Parece que é uma música... vira outra música mesmo, entendeu? Tipo, vários pedaços, chaves de outros raps, geeks, músicas geeks Que eles emendam e fica um negócio fluido, muito da hora de ouvir, galera Então bora lá, pro som e roda a vinheta Bom, então galera, só bora ajustar 2 minutos e 6 Eu sei que o videozinho é muito curto, mas só bora lá Justar aqui Bora lhe, eu quero ver qual que vai ser as músicas 1, 2, 3 e... Plim! Música Gente, eu não sei se que é só tríomens e monstros Entre polvoras e sangue, você só tem uma chance Música Caralho Música Música Que louça, Música Música Opa, não partirei a escuridão O que que disse? É Henrique nos treinos? Caralho! Nossa, mano! Felicinha, rock! Nossa, mano, isso tá muito bom, mano! Caralho! Taqueiro? Acho que é Taqueiro, hein? É o Tausis que é É o Tausis O Papa! O Papa Henrique, mano! Olha isso, mano! Foda! Eu me sinto filho do sol Seja o céu azul em mim Filha do sol Dou Nossa... Termina com um inglêzão, mano Mano, Drake gostaria do shopping Mano, eu tô arrepiado, mano, cê é louco, mano, porra, mano, B-Shop Geek de responsa, mano, ou, as músicas foram escolhidas a dedo, mano, primeiro, The Last of Us, mano, cê é louco, cê é louco, mano. Eu já fiz um coverzinho no meu outro canal, mano, mas deixa quieto, mas, mano, cê é louco, muito bravo, mano, e a voz dele fica muito boa, mano, do Henrique Mendonça, não, tem que escutar esse, nossa, a mandarim foi a cantora, nossa, mano, olha, ficou de arrepiar, mano, mano, eu não sabia que eu precisava de um, é, The Last of Us, na voz do Henrique Mendonça, agora eu preciso de uma versão completa disso, que ela mandaria junto, mano, eu quero isso, mano, e o, mano, o Drakes também, mano, cê é louco. Nossa, o rasgado na voz dele é muito, o Drive é muito bom, mano, cê é louco também, porra, velho, não tem o que falar, mano, é porque é dois minutos, não tem muito o que eu comentar, mas tem tanta coisa em dois minutos aqui, mano, Ô, foi uma porrada de, mano, foi, foi do Enigma, Henrique Reiki Sem, mano, foi Sete Minutos, The Last of Us, é claro, MHF, Yondaime, mano, Rodrigozinho Filho do Sol, do Taos também, do, foi tanto a parte do Obito, o T-H, como a parte da Morte Eu Voltei, foi o Seroc, da, da Conan, tá ligado, da parte do Akatsuki, acho que foram todas essas referências, e tem mais o, o inglêsão brabo do Henrique Mendonça também no final, e é isso, galera, Espero gostar do vídeo, já deixa o like, o preço que ativa o sininho, estou em choque, e é isso, e fala!